FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 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 FUTBALL MANAGER 2023 É, tivemos aí uma experiência bem interessante aí, né, com uma liga licenciada aí, no caso foi a Bundesliga, quem jogou o campeonato alemão aí nos seus modos carreira aí no FUTBALL MANAGER 2023, vai ter, né, vai ter uma imersão mais interessante aí com o licenciamento da Champions, né, e como teve aí na Bundesliga. Beleza, galera? O lançamento do jogo será no dia 8 de novembro, é sempre bom estar repetindo a data do jogo para o pessoal estar ciente, porque vai ter gente que vai me perguntar, qual é a data de lançamento do Football Manager 2023? 8 de novembro, tá galera? Porém, não será possível comprar no Brasil, de modo legal, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês, de como você está adquirindo o jogo, da nossa parceira oficial, a FM Brasil, eu vou deixar o link na descrição para você estar fazendo a compra do jogo, na nossa loja parceira do canal, a FM Brasil, beleza? Vou deixar o link para vocês aí na descrição, para você estar adquirindo o jogo, e uma outra coisa que eu esqueci de estar falando para vocês, sobre o modo feminino do jogo, a gente tem mais ou menos alguns rumores, eles falaram que iam ter no Football Manager 2022, eles mais ou menos deram de entender que o jogo ia ser lançado no 23, do futebol feminino, Mas eu não tenho nenhuma novidade sobre isso, né? Sobre o modo feminino do jogo, como vai funcionar, como vai ser, tá galera? Lembrando, data de lançamento do jogo, dia 8 de novembro, beleza? Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um pouco das novidades aí que vai ter no jogo, né? Claro que vão ter muitas novidades, muita coisa aí, que vai vir de interessante aí no jogo, no Football Manager 2023, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, e ative o sininho para estar recebendo novas notificações, passem nos nossos canais parceiros, link na descrição e tamo junto, galera, muito obrigado aí a todos aí que acompanham o vídeo até agora no final, e fiquem com todos com Deus aí, e para adquirir seu Football Manager 2023, link na descrição, loja FM Brasil aí, usando o meu cupom aí, vocês têm 10% de desconto aí na compra do seu jogo, beleza? Tamo junto e fui! Tchau, tchau, tchau!